Música Os bombeiros voluntários de Caratinga socorreram o ciclista William Maxwell. O atropelamento envolveu um automóvel de passeio e o ciclista. Fomos funcionados pela polícia militar nos informando do atropelamento próximo à travessa da Princesa Isabel, onde deslocamos de imediato uma guarnição MO09. Ao chegarmos ao local, deparamos com o William Maxwell, deitado ao solo, mas somente com as escoriações na marcia, onde fizemos procedimentos operacionais e encaminhamos o mesmo para o pronto atendimento municipal de Caratinga. Adriana Araújo, que estava no local no momento do atropelamento, contou como tudo aconteceu. Segundo ela, o condutor do automóvel não prestou socorro à vítima. Eu estava parada na calçada conversando com meu esposo no momento que ele estava descendo de bicicleta e o carro atropelou ele. Nisso ele caiu, deu pirueta, bateu a cabeça. Nós socorremos ele até a esquina e na esquina ele ainda quis subir na bicicleta para continuar indo para casa, só que aí ele veio cair novamente. O cara não prestou socorro. Muita falta de humanidade, então é uma coisa absurda, né?